Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se não consegue nos vencer, junte-se a nós, te chamamos para um encontro. Tudo bem, joga o seu jogo. Vou só observar. Se não consegue nos vencer, junte-se a nós, te chamamos para um encontro. Tudo bem, joga o seu jogo. Vou só observar. Vamos lá. Tá, essa deve ser a senha. Acho que vamos mesmo ao cinema, pelo jeito. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Eu assumo daqui. Divertam-se aí, pombinhos. Arranjei o melhor lugar. Vem cá. É assim que você imaginava essa noite? Eu sabia que as coisas teriam que mudar pra gente finalmente poder ir ao cinema. Só não achei que mudaria tanto assim. Dá pra fingir que estamos em 2015? Nos conhecemos agora e eu ainda não sei que você é um filho da puta. Mas eu gosto da Rogue de 2077. Uma versão bem inferior. Então, estamos em 2015. Se desse pra recomeçar tudo, o que você mudaria? Ou não mudaria? Eu mataria o Smash antes dele me matar. E teria botado mais bombas na torre. Então, você acha que seria igual, só que melhor? Ei, ei, ei. O que é isso? Nada, só que... Eu tive muito tempo pra pensar enquanto você estava sumido. Nas possibilidades. Eu acho que você está escondendo alguma coisa. Johnny, tem um monte de coisas que eu estou escondendo. Mas a gente só tem essa noite. Não tenho muito a oferecer. Ainda é mais do que antes. Eu sei que caguei no pau feio antes. Eu percebi. Eu só era eu mesma contigo. Só contigo. Sem fingimento. Sem nada disso. Johnny... Eu... Não consigo. Eu sei o que você quer fazer, mas... Eu não estou na mesma vibe agora. Foi alguma coisa que eu disse? Não. Você só chegou tarde. A Rogue que você conhecia morreu. E eu não quero ficar fingindo que não aconteceu. Não faço ideia do que você está falando. Eu sei. Eu queria que tivesse sido assim. Vamos só assistir ao filme. E vai ficar por isso mesmo? Acho melhor. Se cuida, Johnny. A Rogue sumiu. Isso. Eu acho que ele não deve ter dado muito certo. Não. Era pra ser só uma noite maneira no drive-in. Agora ela tá puta e não me diz por quê. Algum palpite? Ideias? Lembra do Grayson? De como ele falou? De como foi estranho? Estranho não é bem a palavra, eu acho. Ele tava brincando com ela. Alguma coisa nesse estilo. Vou matutar um pouco. Me leva até a Norfolk. É pra te ajudar a resolver teu lance da Rogue? Não. É o Carrie. Te conto mais lá. Só que o filme era uma merda mesmo. Demonstrativo. É o вроде que ele não tinha sido um processo. Ele não tinha um personagem todo mundo. Ele não tinha uma merda mesmo. Não tinha uma merda mesmo. Ele não tinha uma merda de cobrir. Ele não tinha uma merda mesmo. Ele não tinha mais medo de que ele não se movia quando. Obrigado.